Gente, todos vocês conheciam esse álbum? Tipo, essas músicas, vocês pararam pra eu ouvir? Tô chocado. Salve, galera! Já tô de volta. E seguinte, antes de mais nada, você que é MOA ou fã do grupo em geral, dá uma conferida na minha playlist do TXT. Eu nunca sei se é pra cá ou pra cá, às vezes eu me confundo. Enfim, dá uma conferida lá depois que tem muito, 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 muito conteúdo mesmo. Alguns são exclusivos, tá? Porque é assim que eu manter meu trabalho aqui. Fica ao critério de vocês caso vocês queiram apoiar o canal pra ter acesso aos vídeos de álbum sem corte algum ou as sessões exclusivas mesmo, né? Como MVs e tudo mais. Aquilo tudo que vocês já sabem a esse ponto. Mas então, né, galera? Switch, lançamento japonês, que não foi muito tempo que saiu, não. Foi bem na época do Tentation ali. Tô muito curioso pra conhecer as faixas novas que foram apresentadas aqui, porque Everlasting Shine do Still Dreaming se tornou uma das minhas músicas favoritas do TXT. Por que eu perco tanta adicção pra fazer vídeo? Eu tô muito curioso pra ver. Gente, como será que vai ser isso aqui? Será que vai ter aquela pegada de anime que a gente costuma brincar aqui, né? Serão músicas mais agitadas ou mais emotivas mesmo, mais melancólicas. A gente nunca tem como saber, né? Porque é TXT, gente. Será que vai ter rockzinho? Nossa, se tiver rockzinho, Everlasting Shine foi meio rockzinho. A outra lá também foi, se foi. Então eu tô muito ansioso, gente. Já deixa o like no vídeo, tá? Ajuda o grupo também quando vocês fazem isso. E comenta depois qual dessas músicas é a sua favorita, meu Deus. Isso aqui é sinal de que chegou a hora de dar play. Hora de intro. As intros do outro foram bem legais. Não, é uma guitarra ainda. Calma, Victor, calma. Ok. Atmosférica e minimalista ao mesmo tempo, né? Vé, não tem produtor que não adore música assim, tá ligado? Porque não tem como passar despercebido. Os detalhes. Muito gostosinha, véi. Ok. Ela veio. Ela veio. Um synth ali que até lembra a era atual deles. Eu tô vendo eles voando e vocês. Meu Deus. Agora que eu ouvi que o nome da música é literalmente Floating. Eu não tinha visto. Eu juro. Vocês acreditam em mim? Boa intro. Bora de... Sweet Tentation. Sweet Tentation. Veja só. Piano. Meu Deus. Já gostei muito dessa progressão de acordes. Nem ferrando. Não acredito que eles meteram uma baladinha assim. Não. Véi. O que tá aí? Cara, era tudo que faltava. Era tudo que faltava, né? Eu já tenho noção do talento deles. Do quanto eles são bons vocalistas. E tem timbres únicos, né? Tipo, cada vez mais quando eu tô ouvindo o TXT. Eu percebo quem tá cantando qual parte. Só faltava uma música como essa, né? Bem pegada de instrumento mesmo. De banda. Saca? Você escuta certinho ali. Sem que tá tudo muito processado, né? A bateria, a guitarra. Tem um elemento ou outro de produção. Parece realmente que eu tô vendo eles performando na minha frente, tá ligado? Caramba, mano. Tô muito feliz que eles têm uma música assim. Será que é ao vivo, mano? Nossa, a guitarra da esquerda. Véi, olha esses vocais. Ah, oitavas. Nossa. Eu preciso de uma performance dessa música pra ontem. Deve ter. Deve ter. Caramba, o que aconteceu com toda a música aqui? Deixa eu ver. Onde foi o cromatismo? É um pouco... Talvez seja mais complexo... Do que eu imagino. Cara, nunca tinha ouvido nada parecido com eles. Bateria. Com som de bateria mesmo. Estou falando assim? Estou falando assim? É um monte. Ah, oi, tudo bem. Ah, oi, tudo bem. Cara, o vocal deles é muito bonito! Mano, se alguém tem dúvida disso, basta ver essa gravação aqui, tá ligado? Mano, na moral... Eu adorei! Essa parte é muito boa, né? Tipo, o falsete que ele faz super rapidinho. Não chega a ser um yodel, né? Porque ele não fez durante uma nota sustentada nem nada, mas não deixa de ser muito legal de ouvir. Mano! Estou. Uau! Drapzinho de leves! Gente, esse é o tipo de música, assim, que não tem muito o que eu ficar comentando, analisando aqui, porque realmente tem pouquíssimo elemento de produção aqui, né? Eu escutei um riser ou outro, sabe? Mas é realmente aquela música que a gente, às vezes, sente falta, né? Tipo, música com instrumentos mesmo, eu adoro produção, eu adoro experimentação e synths e tals, né? Mas a gente esquece, às vezes, porque muitas vezes, essas foram as músicas que a gente teve contato primeiro na nossa vida, né? Músicas com instrumentos e tudo mais, depois a gente se aventura no mundo das produções e pop e tals, né? Mas é sempre bom relembrar, né? Como que uma música com instrumentos soa. E é legal ver isso no check-stip, mano. Caramba, eles não deixaram a desejar de forma alguma e eu voltei por algum motivo aqui. O que que era mesmo que eu queria ver? O drivezinho! Esse é o Kai, né? Esse é o Kai. É, ó, vocês já viram, vocês viram na última reação do Tomorrow, que os que eu consigo pegar já é o Yujun e o Taeyeon. Mas, eu acho que o Kai vai ser o próximo, que eu vou começar a reconhecer sempre pela voz. Se esse aqui for o Kai, a gente chegou lá, gente. Ó, Taeyeon. Kai. Vocês ouviram, né? Vocês sabem desse detalhe aqui. Olha as notas que esse vocal fez aqui. Acho que tá um pouquinho mais pra esquerda. Mano, muito acudo, véi. Vem, o vocal dele sequinho. Harmonizando ainda. Eles tem um alcance... Não dá pra falar. Chocado, chocado que eles tem uma música assim. Não esperava. Eu senti o vocal deles ganhando cada vez mais potência, né? Nesse último refrão, você percebe, nos falsetes, né? Eu não vi certinho quem cantou. Mas, caramba, eu tô muito feliz mesmo que eles têm uma música assim. E eu esqueci o que eu ia dizer. Mas é isso. Ito. Vamos direto. E voltamos pras produções. E tá tudo bem. Lá atrás, ó. O que som foi esse? Foi aqui? Mais piano. Cara, tudo soa como bolhas pra mim. Eu não tô conseguindo comentar muito nesse vídeo, gente. Mas eu fui pego muito surpresa por esse lançamento, tá ligado? Mesmo essa música, né? Que é mais focada em produção e tal. É diferente pra eles, mano. Caramba. Que surpresa. Mano, que grata surpresa. Lembram bolhas, véi. Esse que era o som. Esse que era o som que eu tinha escutado na primeira vez. Eu achei que eu tinha viajado. Ó. Vocês escutam isso? É uma vez, ó. Gente, eu queria muito saber produzir isso aqui. Tudo soa muito diferente. Parece que esses sims saíram direto da natureza. E aí, gente, eu vou falar o quê? Mudou totalmente a harmonia da música? Cara, tem momentos que chega a ser difícil de acreditar que essas músicas foram feitas num computador. Tá ligado? Eu não sei. Esse álbum tá me passando uma vibe muito de natureza. Eu não sei se é por conta do verde. Eu acho que é um verde, tá, gente? Só da tônico. Mas eu não sei. Eu tô pegando uma vibe muito de natureza. Parece que essa música saiu direto. Foi um presente dos céus, tá ligado? E eles harmonizando muito entre si. Parte essa? Vem, mudou tudo. Acho que subiu o tom, né? Esse é o refrão. Ah, não. Olha esse coral aqui, velho. Olha esse coral. Na moral, eu tô de cara com essas músicas, velho. Eu não sei ainda se, tipo, uma dessas vai me impactar, assim, tanto como Everlasting Shining, no sentido de eu, tipo, salvar e ficar ouvindo muitas vezes, mas, tipo, como a experiência que a gente tá tendo aqui, né, em um álbum coeso, tá muito magnífico. Tá muito magnífico. Olha esse som. Parece gotas. Mano, eu vi muitas coisas nessa música. Eu vi um campo florido, eu vi um marve, animais. Gente, todos vocês conheciam esse álbum? Tipo, essas músicas, vocês pararam pra ouvir? Tô chocado. Tô chocado. Tô chocado. Brink. Oba, achou o Third Seconds to Marise aqui, acústico. What if I wanted to break? Só tô adorando o vocal deles nesse álbum. Ó, esse é o álbum que eu mais tô gostando de ouvir o vocal deles, tá ligado? É o que eu mais senti que a produção fez jus. E, geralmente, eu gosto mais das mixagens vocais japonesas, mesmo em todos os grupos acontece isso, eu já percebi. É... Não sei, eu curto mais como fazem lá. É... Tô amando ouvir o vocal deles nesse lançamento. Tô amando ouvir o vocal deles nesse álbum, mesmo em todos os álbuns, mesmo em todos os álbuns. Tô amando ouvindo a clareza desses backing vocals, tá ligado? Essas transições, mo... Vocês transições, mo...? Eu queria cantar assim! Hã? Vamos! Space! Ai! Lembre do Promiss! Todos esses power chords, velho! Cara, acho que essa é uma das minhas favoritas! Ah, parou! Que velho! Na moral! Na moral! Vocês também gostaram de ouvir mais o vocal deles assim na produção? Olha isso, velho! Não é como se eu não soubesse que o vocal deles era maravilhoso, mas é tão raro conseguir ouvir isso nas produções, mano, com essa clareza. E essa parte que foi um show, um show de voz mista, tá ligado? Que é um negócio que eu tô aprendendo desde que eu comecei o canal, falando que eu tô treinando sozinho aqui. É muito difícil! É muito difícil controlar, velho! E eles ficam lá... Como é que é? É o Kaia, né? Eu grito pra fazer... Olha a minha capela aqui! Olha a minha capela aqui! Velho, eu juro! Esse riser veio! Eu fui arrepiando junto com ele! Ele começou... Foi de baixo pra cima, tá ligado? Começou na minha canela, foi subindo assim, tá ligado? Eu arrepio junto! Junto! Eu juro que vocês eu não tô zoando! Mano, esses vocais, velho! Mano, esses vocais, velho! Vocês sabiam dessas músicas? Eu não... Véi, na moral, eu não sei o que comentar. Eu poderia pausar em cada pronúncia que eles falam. Pronúncia é ótimo. Cada sílaba, porque tudo parece muito impressionante, tá ligado? O controle deles, mano. Tá muito agudo esse negócio que... É... Vocês sabiam dessas músicas, gente? Vocês... Eu não lembro. Eu posto errado, mas eu não lembro de ter visto gente comentar disso aqui. Mais amor ao Switch, gente! Que que é isso, velho? Na moral, eu tô muito chocado e é muito diferente de todos os outros álbios, tá ligado? É tipo um conceito único. Manja, é um conceito único. Não é tipo uma maçaroca, né? De todos os conceitos. Tudo bem se fosse também, mas... VEI! VEI! Nossa, eu queria muito ter a voz do Tenyan, mano. Ah, vamos, só vamos. Mais balada. VEI! Música 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 Não! VEI! Dio ou não com o piano. Meu ponto fraco. Tentando não surtar, gente Eu não tô passando bem, não O que foi esse vibratinho do Taehyung aqui? O que tá acontecendo, mano? Quem te deu direito, tá ligado, de fazer um vibratão perfeito assim, tão sutil Mano, é mais difícil ainda, eu acho, de fazer Eu não sei, não manjo tanto, como eu sempre falo, de vocal Mas eu sei dizer o que é incrível, o que não é, tá ligado? É, tipo, é tão sutil Eu acho que é mais difícil do que fazer isso, sabe? Nossa, eu vou ouvir muito esse álbum, velho Vou ouvir inteiro, com as versões também Véio, show de vocais Show de vocais esse lançamento Era tudo que eu precisava, era tudo que eu sonhava com o TXT Cara, mas eu sempre soube, hein? Eu sempre soube que eles eram vocalistas incríveis, mano Eu sempre gostei das vozes deles Mesmo que eu não conseguisse diferenciar no começo E eu ainda esteja no processo Velho do... Ó, arrepiei na nuca, velho Mano Ó o arzinho no final Esse é o Subi Eu queria tanto achar o Gil e o Subi também Eu vou chegar lá um dia Mas, velho, eu tô amando a química deles nesse álbum Tá um negócio à parte Eu acho que é o álbum que mais tem isso, tá ligado? Mais tem eles harmonizando entre eles E trocando vocais a todo momento Sabe? Eu tô amando muito isso Talvez, talvez seja também pelo fato de que essas músicas Eu não sei se elas têm coreografia Eu acho que não, né? Então, talvez seja por isso também, né? Que fique mais livre, assim, de trocar a vocal toda hora, né? A coreografia tem que ter sempre aquela coisa de, tipo Vamos pensar como que vai fazer isso na performance, né? Não dá pra, tipo, trocar a vocal sempre E aí ter uma liberdade maior de distribuir os vocais Não sei Não sei se é isso, gente Como que pode cantar tão bem? Na moral, velho Na moral, na moral Não, acabou Oh, galera Fala aí se essa música não tem uma cara Não tem uma cara de Killing Voice do TXT Ai, esse vilão, mano Na moral Não, se algum dia tiver E vai ter Vai ter Porque nós não vai deixar o Dingo É Dingo que chama lá do negócio da Killing Voice? A empresa? Não sei A gente não vai deixar a galera lá em paz Enquanto não tiver um dia um Killing Voice do TXT Não sei como que funciona Não sei se são todos os grupos que podem participar de todas as empresas Mas tem que ter E tem que ter essa música Fala aí pra mim se essa Véi, na moral Eu nem tinha percebido isso Perto do final É que eu me toquei Que tipo Eu ouvi ela quase toda Imaginando eles num Killing Voice, tá ligado? E trocando assim A câmera, né? Tipo Quem que tava cantando Em qual parte E a corzinha no fundo mudando Vamos pro outro I'm falling I'm falling Cara, eu amei esse álbum Ele não é um álbum fácil Tipo No sentido das melodias Eu tenho que São melodias um pouco mais complexas Que mudam o tom Tem várias notas Guitarinha meio Nap of a Star, né? Parece muito As primeiras coisas que eu tentei produzir Tá ligado? Quando eu montei meu home studio Na minha cabeça Soavam assim Hoje eu escuto É tipo Tenebroso o negócio Mas na minha cabeça Ela soava assim Eu queria fazer umas músicas Que soava mais espacial Tinha até um efeito No teclado ali Acho que não dá pra vocês ver O outro teclado Que tá ali Não dá pra ver na câmera Mas Tinha um efeito que chamava Fargo Que é exatamente esse efeito Sabe? E eu ficava abusando dele Na minha cabeça As músicas soavam assim Mas não Mano, mas o que foi essa bateria? Eu tô com tudo Isso, véi Acho que isso aqui foi um lançamento mais grandioso, né? Será que alguma das músicas tem MV? Eu vou procurar depois, né? Obviamente Bem na Peppa Star Essa guitarra Muito linda, linda Goodbye Goodbye Olha só Temos o Goodbye, né? Do Frost E o Goodbye Da Falling I'm Falling Gente Ninguém me avisou Ninguém me falou Caramba, véi Tô muito impressionado Tá ligado? Tô muito impressionado É o meu álbum favorito Do TXT Assim, a princípio Não chegaria assim Tipo, vai entrar num top 3, né? Tem muitos álbuns deles Que eu gosto muito Mas eu aprecio demais O que foi feito aqui, tá ligado? Foi uma experiência muito única E muito diferente pra eles, tá ligado? Várias músicas com foco bem grande Nos instrumentos Mesmo em baladas E o vocal deles Sequim, véi Sequim que só Meu Deus do céu Era tudo que eu podia Véi Aqui você escuta o vocal deles Com uma clareza maior até Do que você vê numa performance Mas porque aqui tá mixado certinho e tal Comprimido certinho Então, véi Na moral Na moral E tipo, isso harmonizando Trocando vocal e tal E todo mundo com um momento muito absurdo, né? Eu não reconheço o 5 ainda Geralmente é só O Yojoon e o Taehyung Que eu reconheço E às vezes o Kai, né? O Gyu e o Subi Eu quero reconhecer mais ainda, né? O falsete do Subi Geralmente eu reconheço Mas Cara, o que foi essa experiência, véi? E tipo Esse álbum pra mim Soou como a natureza Tá ligado? Foi a sensação que eu tive aqui Né? Parece que a seleção de sons toda Foi feita pensando nisso Parece Eu me vi em um campo florido Eu vi dentro De um oceano Tá ligado? Eu me vi nas nuvens Eu me vi em vários lugares Menos dentro de um computador Que é onde É difícil de acreditar Que essas músicas São feitas em um estúdio Em um computador Parece que tipo Elas foram um presente do céu Tá ligado? Tipo Muito mágico Muito lindo Muito harmonioso Muito perfeito Muito bom mesmo Tá ligado? Eu quero muito ouvir essas músicas Porque a maioria delas Teve melodias mais complexas Que você não Necessariamente pega de primeira Pelo menos não eu Né? No momento ou outra ali Que eu fui cantando São melodias mais complexas mesmo Né? Com mais notas e tal E a harmonia muda bastante Nesse álbum Né? Então Leva um tempinho aí Pra acostumar Mas tipo Como primeira experiência Aqui trazendo pra vocês Pô, véi Na moral Tô muito impressionado E caramba Eu tô muito ansioso Pra escutar esse álbum inteiro Agora Incluindo as versões Das músicas Que a gente já conhecia Né? É uma desculpa Que a gente tem Pra ouvir mais As melodias Que a gente já conhece Tá ligado? E pegar o flow todo ali Eu adorei fazer isso Com o Steel Dreaming Me diverti a beça Lá com as versões Em japonês das músicas Né? Algumas eu achei Que ficou bem legal mesmo Né? Como foi adaptado ali As rimas e tal No Steel Dreaming Eu não percebi Tanta diferença Da produção vocal Nas músicas Que a gente já conhecia Vamos ver como é Pra ver Enfim Comenta aí Vocês conheciam essas músicas Acompanharam esses lançamentos Ou acabou passando batido Vocês conheceram agora Me digam Quero saber E eu vejo vocês Sabem qual vídeo Agora do TXT O vídeo das OSTs Vocês acharam que não ia ter? Vai ter também Né? Tem muitas OSTs Pra gente ver deles E aí depois A gente termina de conferir tudo Finalmente Olha só Ai que loucura E aí eu posso fazer um top 10 Pra vocês Mas um tempão Vocês acharam que eu não ia fazer? Vou fazer também Mas um tempão Que eu tô querendo fazer Enfim Muito obrigado Por ter assistido aqui Ah gente Se vê muito breve galera Muito breve mesmo Valeu Tamo junto